Oi pessoal, eu sou o Zé Pica e estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa disciplina de fundamentos de administração. Essa disciplina vai ser ministrada por mim, pelo Zé Pica e pela professora Cristiane Quintana. Então a gente vai conversar melhor na primeira aula, explicar a dinâmica. O que a gente vai estudar? A gente vai estudar então a origem do pensamento administrativo, as abordagens, os tipos de organizações e as áreas da administração. Tudo isso costurando e conversando sobre os principais teóricos e as teorias da administração. O que a gente tem ali no Moodle? A gente já tem a primeira parte ali, um boas-vindas. Nessa aba de boas-vindas é importante a gente colocar que já tem o plano de ensino ali em PDF. E eu coloquei também um aviso, um anúncio sobre o plano, coloquei esse plano em Excel, Google Drive, para a gente poder ir trabalhando daí de forma mais dinâmica, se alguma aula mudar alguma coisa. Então vale sempre dar uma olhadinha ali, mas eu vou comentando ao longo das semanas. E nós vamos ter encontros assíncronos e síncronos. O nosso primeiro encontro síncrono está ali na primeira página, tá? Não é... essa aqui é só para elucidar, mas olha ali no Moodle qual é o nosso primeiro time de aula. E ali vai ter o horário da nossa aula e também vai ter o nosso link do Google Meet, tá certo? Na nossa primeira aula a gente vai trabalhar então o surgimento da administração através dos textos do Google 2016 e do Fava 2002. Eu coloquei eles ali em PDF, tá ali o Google, tá ali o Fava. Então a ideia é que vocês escolham um desse texto, dê uma lida para a gente poder conversar um pouco mais sobre esse texto na nossa aula. É importante também da gente dizer que a gente vai gravar a aula, né? Se alguém não puder assistir e tal, então se você abrir o vídeo, o microfone na aula, é legal dar uma olhada que vai ser gravado, tá bom? Ficar com isso em mente, mas vai dar tudo certo. Então, estou aqui para a gente começar, um abraço para todo mundo e vamos começar os jogos, tá bom? Abraço, gente!